E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Chegou na farsa, vou mandando com o pessoal, falando umas merda e mandando as dancinhas sem graça. Uau! Olha só, malucão! Vou falar pra você. Falar nada com nada, nada com nada é sem proceder. Assim fica bem fácil você falar que você faz uma poesia. Fala nada com nada e quer ganhar na coreografia. Fala, vou improvisado, que eu saio pro programa do Fostão pra dançarina é do outro lado. Olha que agora é bacana. Então você se acostuma. Aprendi a rima no trap, vou falar pra você que trap não é porra nenhuma. Aí, 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 aí. Ah, mano, o que é isso, bro? Tá chateado, né? Esse cara chateado, mano, o Jay é louco que te matou. Sempre quem reclama do trap é o mano que não tem flow. Mano, não tem service. Se você não sabe a dança, então jingue. Esse cara é invejoso, tá chateado, mas não tem meu swing. Mano, eu quero ver a galera, essa aqui você perdeu. Cocô chupar, bailarina, você ruim no trap, é o louco meu. Fica maluco e segue, mano, dame que eu vou te quebrar. Vou tá fraco na batalha, mano, agora você não vai ficar. Eu sou Refel, mano, cê sabe, na improvisada. Eu vou fazer aqui os trocadilhos e pode ser que eu sei, manda uma improvisada. Ei, mano, cê sabe como é que eu chego aqui na parada. Eu sou Refel, rimo pastel com água e digo que é intercalada. Não sabe nada. Olha o povo de fazer salada. Ei, tá ligado, né, meu mano? Pega o microfone que agora é bom. Sabe, né, mano, que eu vou encaixando, sabe, tio, agora perante o tom. Mano, rimabora, sabe que agora você não vai improvisar. Tamo junto, é nóis. Barba descolorida, esse daqui é o foguinho Trap Star. Ô, tá ligado? Veja o que agora eu não sou insensato. Esse é o foguinho, meu mano, que é viagem. Pega na cobre e também no largato. Ei, sabe, né, mano, fazendo freestyle eu não desmereci. Cê pega na cobre e também no largato, agora eu vou cobrar esse MC. Ei, mano, tá ligado, eu fazendo freestyle e veja o que agora é inovador. Você tem bigode descolorido, enquanto nós é favela bigode de cobrador. Mata ele! Mata ele! Jogando pro alto, todo mundo. Vamo lá! Manda vibe! Vai! Mano, você falou de salada? Nego, você é um fila da puta? Mano, sabe como é que eu te ganho? Com a minha palavra? Vem da salada de frota. Pega! Mano, você não sabe nada. Uh! Você vai morrendo quase. Uh! Não é foguinho, tô cuspindo fogo. Eu sou um Sari Sartre. Pega agora! Olha essa bala. Quero ver se você consegue isso. Cê não consegue, J.A. que te mata. Porque J.A. não brinca no compromisso. Você falou que é cobrar e largato? Mano, pra mim você é só moleque. Cara, eu sou cobrar e largato. Você não tem flow, então larga do tribe. Cara, ou! Tô te quebrando, mano. Vai! Onde você é mais só? Uh! Você me chama de Thanos. Bum! Eu te reduzi a pó. Uai! Pega a levada. Quero ver se isso aqui você tem. Você não tem. Eu te matei. Bang. 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 Hey mano, oh! Mano, mano! Que que você tá dizendo? Cara, você falou até de Pikachu. Você falou de Shaku. Sai beat, trap, J.I. É tubaque, Shaku. Pega! Mas você não entende nada. Uh! Agora você tá perdendo. É poderoso cachinga. Você é bom mais ou mais ou mais ou menos. Mais ou mais ou menos. Tá ligado né meu mano? Que eu vou rimar não perante o sereno. Você falou de Pikachu, meu mano, você tá ligado Meu mano, fazendo freestyle, cê sabe Nessa fita eu sou a lectude, cê não tá pegando Não tô pegando, tá ligado que eu já tô no quase Não tô pegando, infelizmente, acho que cê também não pegou a bootline Tomou na cara, mano, não sabe, uai Mano, cê sabe que aqui cê não fio Cala sua boca, mano, agora eu tô invocando o bis Mano, agora eu vou falar pra tu Tá aqui, é a pointline Hum, enfia no seu cu É pointline, só que o verso não convém Você falou de anime, não é pointline, mano, porque eu sou um punchman Enfia no seu cu, nessa que você perdeu Joga pra cá, Jaiá tá pulando, eu não gosto disso, enfia no seu Cara, eu tô quebrando, meu mano, vai, vai, cara, que cê não pode Jaiá que tá te quebrando nesse freestyle, você toma essa corte Aham, aí ó, ok, cê falou de, ah, ó, ó Cê falou pra mim, ó, lá no seu olho, mano, mas não olho Porque sabe só pega na minha blusa Mano, cê fala pra eu olhar no olho, mas pensa eu não olho no olho e matou medusa É pointline, se você pega essa agora, mano Percebeu que tá improvisado Fala que vai me botar na chapa quente Se acha que cê vai ganhar, mano, cê tá chapado Certo, hoje eu me mando nesse MC Percebeu que eu falo, oh shit Você fala que cê avalanche Jaiá, Luque, sufando no beat Jaiá, Luque, sufando no beat Agora, mano, tá ligado que você é fraco nesse beat Jaiá, Luque, sufando no beat Você me olha, tá me chamando até de carro, Maverick Tenta fazer isso, só que você não consegue Mano, essa é a levada muito fácil Só que cê não faz, mas vem se aprende, percebe Se matem, filho Mais um ano, quatro é o bloco Um, dois, três, vai Ok, ok, ok Já que você quer moto, pega essa, mano Bate o MC, eu já falo como é Claro que é moto, é, queria de quebrada Fica na polícia, mano, de XRE Mano, a galera, bora agora Mano, aqui você não sabe nada Você não é pai, que seu flow não roda Porque é só levada com a trada Leva trada, minha levada é redonda Até se eu rimar, se aqui na capela Você tá dando fuga de XRE Nunca deu uma fuga na canela Quer vir falar que você é favela Mano, eu te mato agora Nesse instante eu dou fuga na canela E ainda entoco seu corpo e Instagram Mano, cala sua boca, cê é muito fraco Minha levada, agora esqueça Cheia não dá fuga na canela Porra, porque canelada na sua cabeça Mano, essa vira eu rima Te canelada, te canelada Eu te quebro, me chamo Anderson Silva Vou te chamar de Anderson Silva Tá ligado, vou quebrar sua canela Porque você não representa nem um pouco Quando manda esse freestyle na favela Tá ligado, mano, que o bagulho é louco E agora eu vou retroceder Se fancasa resolver Se Anderson Silva na faculdade te APHD Saber que eu te mato, mano Que aqui cê é escranto Mato esse MC aqui na frente do povo Ele tá olhando, meu mano Só que é medrojo Anderson Silva, nós quebra a canela Eu te chuto e quebra a canela de novo Você não coloca essa batalha em brasa Você quer me quebrar na frente do povo Eu sou favela, filha da puta Eu busco em casa Se você não tá ligado Que o bagulho é louco E aqui é 300 Vou te matar e fazer igual Tira gente pra tu ficar de exemplo Tá ligado que cê busca, mano, agora eu tô matando Tá ligado como o de ano que chega na parada Claro que cê fala que você me busca na minha residência Eu vou te enxergar na minha porta e viro afusado de bala Oh, 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 oh Bala pra dentro de barra Bala na minha residência A ver se você não vai voltar Tá ligado que o bagulho é louco E conteúdo é uma parada que você não tem Enquanto o seu pacamba mira em mim Um capangamira em tu também Tá não ligado, mano, que o bagulho é louco E você não entendeu a levada É claro que eu te peguei de surpresa Botei uma C4 na tua privada Palmas pra essa batalha Tem que pegar minha levada Mano, a que cê não tá na faixa Quando esse cara viu que era beat trap Ele logo queria quebrar a caixa Cê tá com medo, mano Só que não adianta Agora você não é bom moço Você queria quebrar a caixa Encaixando na base Eu quebro seu pescoço Pega, mano Você vai tomar na cara Uh, tá ligando que é o subnível Cê queria derrubar a caixa Pra ver se você consegue achar seu nível Mano, cê sabe Que o J.A. te matando no free Ei, só pra quem tem flow O que esse cara tá fazendo aqui Uh, você vai ter que tomar essa levada Cara, sabe como é que eu faço Nesse freestyle e você não pegou nada Mano, você vai ter que tomar agora Já pegou essa improvisada É beat trap, você se fudeu Então toma rajada de trap na cara Uh, ele, mano Uh, ei Oh, 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 oh Ei, mano Uh, é matar ele, mano Deixa que eu mato Porque sabe que eu tô na pista É malta ele, mas calma, família Eu sou assassino, frio e calculista Eu tenho a batida Eu te mato Ei, mano, você não se liga Claro que você faz o que eu não sei fazer Mano, é desencaixar a batida Eu tenho a batida Ai, mano, nessa cê sumiu Você falando da minha Bahia Salvador, primeira capital do Brasil Uh, oh, oh, oh Uh, oh, oh Eu nem preciso de muito Pra te matar, mano Cê sabe como é Eu tô quebrando você Porque nesse freestyle E pra mim você paga de zé Mano, olha só que você fala Esse bagulho, mano Você é que só brisa Beat que encaixa com a caixa Não encaixa minha cara Porque eu nasci com esquiva Eu tô te quebrando agora Você pensa só que cê não consegue Mano, você sabe que cê tem marola Mano, no beat trap Você é aluno Cê não sabe que cê tá de marola Porra, me chama de professor Porque cê é beat trap E eu sou sua escola Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Deixe aqui nos comentários Top 5 Ou top 10 MCs E um tema que você gosta muito Aqui do canal, rapaziada Tamo junto É nóis Rima, sou o HD aqui Rima, sou o HD